A Palavra de Vida Eterna A Palavra de Vida Eterna dos Atos Apóstolos capítulo 8, versículos 1 a 8 Naquele dia começou uma grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém E todos com exceção dos apóstolos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele Saulo porém devastava a Igreja Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia E todos unânimes o escutavam Pois vinham os milagres que ele fazia De muitos processos saiam os espíritos maus Dando grandes gritos Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados E era grande alegria naquela cidade O escritor dos primeiros séculos da Igreja diz que O sangue dos mártires é semente de cristãos A primeira dispersão dos cristãos acontece com o martírio de Estevão Mais adiante, quando matam Tiago Aí se dispersa toda a vida da Igreja Para quê? Para que ela se espalhe Porque Deus é capaz de utilizar a perseguição, a incompreensão, a injustiça, a injúria, a calúnia Deus é capaz de usar tudo isso E vamos dizer, como a expressão dos nossos tempos viraram o jogo E assim aconteceu A morte de Estevão E Saulo Que depois viria a se converter Mas Saulo devastava a Igreja Acontece que a perseguição Se tornava acirrada em Jerusalém E as pessoas iam Caminhando para um lugar e para o outro E como se conclui o texto que ouvimos hoje Era grande a alegria As pessoas se sentiam felizes Porque dispersas pela perseguição Espalhavam a boa nova do Evangelho As perseguições, incompreensões, julgamentos e calúnias Sofridos pela Igreja também em nosso tempo Sejam revertidas em crescimento do Reino de Deus Palavra de Vida Eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto